o gerival sequeira leal foi um jovem que botava terror na pequena cidade de santa catarina rio negrinho no começo de sua vida ele parecia ser um menino muito bondoso gentil que nunca faria mal nenhuma formiga na verdade ele era apenas conhecido pelos seus familiares por ter um coração muito bom o que ninguém esperava é que vem desse coração bom doce genival ele esconde um por dentro um lado demoníaco é claro que ele resolveu despertar hoje eu vou contar o caso de genival sequeira leal muito conhecido como lasso barbosa dos catarinense que ficou duas décadas 14 anos for agido até que ele foi capturado pela polícia bom então agora o caso genival sequeira leal esse foi um outro caso que foi exibido foi até divulgado no extinto programa do linha direta na tv globo que chamou muita atenção que eu resolvi trazer o genival ele era um jovem que é filho de de pais humilde uma família humilde o pai de genival era um dono de um bar claro que é muito conhecido lá no rio negrinho o seu filho genival ele era muito famoso por cantar algumas músicas no bar claro ele cantava algumas músicas e os pessoais ele acabou virando uma atração lá naquele bar claro e muitas pessoas frequentavam o bar admiravam o talento do garoto o menino tinha tudo de bom assim mas só que pelo jeito ninguém sabe o o que 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 esse garoto tem por trás desse rosto de anjo na verdade ele esconde uma cara de um demônio porém no dia do caso lá no rio negrinho genival ele resolveu ir diretamente passado na casa de uma moradora é claro onde ela tem um filho que é o dono de uma e era na hora de um dono de uma serraria e o genival foi atrás daquele dono segundo diz a moradora querendo conversar com ele porém segundo ela o regival ficou observando o filho dela de três anos de idade e aí ele resolveu observar o menino é claro e isso preocupou muito preocupou muito a mãe e logo depois quando o filho daquela moradora tava preparando café alguma conversando com sua empregada o genivaldo invadiu a fazendo do dono da serraleria e resolveu atacar o menino quando foi pegar o menino o menino gritou para o socorro e isso fez que o genivaldo saísse correndo é claro e a mãe preocupada fugindo indo diretamente atrás do seu filho para proteger quando ela tentou ver o seu filho porém nenhum sinal do sinal do rapaz mas logo ela acabou avistando duas sandálias no jardim da da fazenda preocupada com a segurança do seu filho ela então resolve avisar os o seu sogro dizendo que o que aquele homem está querendo sequestrar o menino está querendo sequestrar o menino e para e logo logo o seu sogro então resolveu ensinar a sua nora maite que aliás não gravei o nome dela mas tá aí na foto é claro ela então resolveu treinar claro dando tiro ao alvo para poder defender o se defender e defender seu filho daquele maníaco porém o quando genivaldo ficou observando a maite sendo bom de milha ele viu que o seu plano de capturar o menino foi para o água abaixo aí logo depois genivaldo ele foi diretamente no no rio negrino sei lá está rio negrino onde acabou avistando uma mercadora claro e ele resolveu pedir um café é claro a mercadora foi preparar um quilo de café para ele porém o que ela não esperava que genivaldo teve a sua intenção que segundo ela ele acabou segurando a mercadora e colocando uma faca sobre o pescoço dela e aí ela se defendeu do genivaldo e aí logo depois foi pedir socorro genivaldo saiu correndo do mercado e acabou fugindo e a caminho para o mercado estava a mãe e o filho claro que a maria beatriz carvalho e cláudinei carvalho que aliás mãe e filho que estava andando de bicicleta lá da fazenda indo diretamente a cidade para poder comprar algo no mercado porém o genivaldo acabou avistando a mãe e o filho andando de bicicleta que logo ele acabou copiando a mãe e o filho cláudinei tentou defender a sua mãe desse maníaco e logo o cláudinei captura o aliás o genivaldo captura o cláudinei e dá um soco nele e aí leva ele até o local onde dá uma paulada na cabeça dele sim e aí logo ele acaba mentindo para mãe preocupada é claro depois que ela levou um copo na cabeça ficou totalmente fraca assim o genivaldo ele acaba capturando a maria beatriz dizer e ela falando uma mentira assim para a maria beatriz dizendo que o seu filho escapou não vai fazer nada com o garoto e disse que se fizer alguma coisa é vai matar o menino e aí já maria beatriz para poder salvar a vida do seu filho acreditando nas mentiras do genivaldo apesar que o genivaldo deu paulado na cabeça do menino quase um levando a morte ele então resolveu a maria beatriz caiu na lábio do genivaldo falando que que o genivaldo falou que ele não matou o menino que o menino tá bem tá bem amarrado e disse que vai tirar a vida desse ela não não cumprir com ele se ela não fizer a favor a ele e aí o genivaldo então leva a maria beatriz até um local onde ele acaba fazendo coisas que eu não vou comentar ele faz coisas que eu não vou comentar que vocês vão ficar imaginando depois de ter feito essa coisa com ela ele pega um pedaço de de pau assim e acaba batendo na cabeça na cabeça de maria beatriz assassinando a mãe do menino e aí depois de ter assassinado ela o genivaldo então resolve ir atrás do menino é claro que também tá amarrado e golpeia o menino com um pedaço de pau matando e depois enforcando o menino enforcando ele e também é enforcando e a mãe além de bater ele ela com o pau também ele enforcou ela também com a calça que ela tava usando aí o genivaldo acabou matando os dois para não deixar testemunha e ainda continuou fugindo porém apesar que o genivaldo tava cheio de sangue do seu corpo assim ele acabou avistando duas crianças saindo de casa indo para escola e o genivaldo ficou olhando e logo a mãe dessas crianças acabou observando o genivaldo perto dos seus filhos e resolveu afastar os seus filhos de genivaldo e logo ele sai correndo e claro o cara é um tremendo maníaco que acabou fazendo isso e logo depois o o pai de marido de marido de maria beatriz ele estranhou a demora da esposa e do filho e foi até o mercado onde o genivaldo acabou atacando ou até a moça do mercado o genivaldo acabou atacando ela e aí logo depois ela contou ele falou totalmente para o pai do homem e de claudinei marido de maria de maria beatriz que o genivaldo atacou ela é claro e que ela chamou a polícia e aí isso preocupou muito ele é claro e logo que a esposa também tava indo até o mercado então ele poderia segundo ele achou que as oportunidades de deitar de cara com o genivaldo e aí o genivaldo acabou atacando ela ele imaginou isso e resolveu ir à procura da esposa e do filho porém sem sinal deles logo ele acabou avistando as bicicletas que eles estavam usando a caminho para o do mercado antes de se encontrar com o genivaldo quando ele avistou as bicicletas então preocupou muito e logo ele avisou a polícia a polícia então é acionado então foi à procura de genivaldo que logo e acabou sendo preso quando ele foi preso ele acabou confessando o crime detalhadamente para a polícia e ele contou detalhadamente o que ele fez sem demonstrar nenhum remorso genivaldo então ele foi levar a polícia até o local onde estavam os de maria beatriz e claudinei e aí acabou os policiais ficaram até chocados com a atitude do jovem claro e o jovem acabou sendo levado para cadeia onde ele ficou dois anos preso porém ele acabou fugindo da cadeia e ficou foragido durante 14 anos preocupando muito a cidade de nem do rio negrinho os familiares de de genival ficaram ficaram aterrorizados com a atitude do filho que nunca pensou que o genival fosse capaz de fazer essas maldades sempre achavam que o rapaz era uma pessoa boa gentil que nunca fez mal a ninguém fosse capaz de se tornar um psicopata assim e aí é os familiares se sentiram até ameaçado pela população do rio negrinho que resolveram deixar a cidade deixar a cidade que acabaram se mudando para outra cidade claro já o genival ele ficou foragido durante 12 anos e em julho de 2012 genivaldo se queira leal foi capturado pela polícia onde foi levado para a penitenciária e ele acabou sendo condenado a 57 anos de prisão onde está sendo condenado até hoje bom pessoal esse foi o programa caso chocante que eu só achei só essa informação sobre esse caso do genivaldo é real que que você achou desse caso comente compartilhe e assine o canal até o próximo programa caso chocante até e aí e aí e aí